E fala galera beleza Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o unboxing do X-Men Insurreição Mutante galera lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos totalmente em português produzido pela Fantasy Flight X-Men Insurreição Mutante vai fazer aí uma combinação com os heróis clássicos aí do X-Men se você assistiu lá a série dos anos 90 você vai saber do que eu estou falando e eles vão combater aí várias missões e vários inimigos fazendo uso de rolagens de dado isso aí galera um jogo aí que vai lembrar muito aí o saudoso Elden Sin tá então se você curte esse estilo de jogo fica aí até o fim para curtir o unboxing que eu vou fazer do X-Men Insurreição Mutante apareceu uma boa oportunidade de preço para mim então eu aproveitei peguei e vou trazer para vocês aqui no canal unboxing quem sabe vídeo de regras gameplay aí e também um review falando da minha opinião sobre esse jogo sem mais delongas galera não esquece de deixar aquele like para dar uma fortalecida no canal se inscreve inscrevei para continuar recebendo o vídeo de board games e bora lá para mesa vamos curtir o unboxing do X-Men Insurreição Mutante Bora lá então galera começar aqui o nosso unboxing do X-Men Insurreição Mutante vamos começar aqui abrindo o plástico e vamos conferir aí tudo o que vem na caixa do X-Men Insurreição Mutante você tava de olho também nesse jogo né igual eu estava mas não estava querendo pagar aí o preço de lançamento dele ele deu aí uma boa melhorada de preço tá pessoal eu aproveitei aí uma promoção e garantir a minha cópia dele porque eu tava de olho nele e vamos aí dar agora aquela conferida e ver aqui tudo o que vem aqui nesse jogo aqui nós temos o livro de regras né uma arte aí muito bacana olha lá o gambit né falando de todos os componentes e eu já dei aquela lida no manual né não achei ele difícil e com algumas dúvidas aí que no fim eu acabei tirando num fac olha essa arte aqui que massa a Fênix e o Wolverine não parece ser a arte dos X-Men clássico né que tinha na TV vamos ver aqui a X-23 aqui em cima tá aqui né o manualzinho aí padrão Fantasy Flight tá galera idade do papel as regras também estão bem explicadas eu achei e ele não veio com aquele famoso guia de referência né que os jogos da Fantasy Flight veio na verdade ele veio com uma a parte final aqui de esclarecimento sobre alguns pontos aí em relação ao jogo aqui nós temos bastante pushboards tá os heróis eles são estandis tá pessoal é são miniaturas de papelão cartonada né isso aí acaba é cooperando pelo preço do jogo ficar um pouco mais em conta aí né e claro que tem direitos autorais e tudo mais mas isso aí acaba aí colaborando para dar uma diminuída no valor do jogo vamos abrir aqui esses pushboards e usar o estilete para abrir de fora fora e pronto aqui ó que nós temos vários heróis e vários os marcadores né todos aqui descartando com muita facilidade não vou descartar todos né mas eu vou mostrar todos os heróis olha lá esse aqui é um deles é do mesmo jeito os dois lados né e nós temos mais um X-Men alguns X-Men aqui que não são muito conhecidos né e outros que já são aí bem famosos aqui nós temos aqui nós temos a X-23 aqui nós temos a Vampira o Gambit e aqui o Iceman o Homem de Gelo né aqui nós vamos ter mais um conhecido aí e Alfera tem alguns aqui que eu não me recordo o nome tá pessoal esse é um deles não lembro ela eu também não lembro o nome dela na verdade acho que eu nem conheço essa X-Men aqui nós temos aqui nós temos a pequena Jubileu e nós temos o arcanjo o nosso famoso Ciclope mais famoso ainda que o Ciclope o Wolverine vamos ver seis personagens em bastante né Colossus tempestade e aqui também veio a poderosa Fênix a Jean Grey e aí veio aqui uma miniatura também cartonada do Blackbird né que é o a nave aí dos X-Men não deve ser nada difícil de montar eu vou montar aqui para mostrar para vocês como que ela fica montadinha olha lá aqui montadinho o Blackbird legal bacana as miniaturas ficam aqui em cima durante a gameplay né conforme eles vão montando para a base e aqui veio mais bastante pushboards né nós não vamos destacar todos vou deixar para aqui para destacar depois os dados o jogo é um jogo de dados tá usa bastante rolagem de dados vem alguns é suportes para colocar os estandins aqui também aí os dados eles variam a combinação de símbolos de acordo com a cor tá temos algumas faces aí que é dano né poder e aqui a inteligência se eu não me engano o nome do atributinho veio aí quatro dados de cada cor diferente e aqui nós temos muitas mas muitas cartas vamos dar uma olhada nessas cartas que vieram uma melhorada no zoom aqui para nós podermos enxergar né aqui é o escritório do Xavier essas cartas são legais que elas têm vários efeitos diferentes aqui nós temos o famoso cérebro olha lá arte que massa tem um texto também aqui nós vamos ter a Danger Room que é a sala de treinamento né bacana e aqui nós vamos ter várias várias missões tá que são separadas aqui por continente né o jogo vem com muita missão essa missão roxa são missões de vilão olha lá o blob muito legal eu gostei do que eu li tá galera nas regras vamos ver olha o avalanche vamos ver isso aqui na prática né como é que roda depois eu vou trazer uma review aí final Blackton Kassid esse eu nem conheço hein é novo pra mim olha o samurai prateado o grande e famoso Juggernaut a mística Auron olha o Omega Head Lady Death Strike olha o Magneto que legal Magneto aqui tem algumas cartas que são de confronto isso aqui é muito legal né numa oportunidade aí de uma gameplay vocês vão ver como isso aqui fica aqui temos mais missões cartas de confronto também olha lá a arte tá bem bacana eu gostei né a Fantasy Flight tem essa característica de fazer a arte própria deles né capturados mais cartas roxas o retorno da Fênix olha lá olha essa arte que legal várias cartas de história o jogo também tem história já me conquistou tem aí história não é só um jogo que não tem um pano de fundo né mais cartas de história e aqui vai vir os personagens vamos dar uma olhada na ficha deles né nós temos aqui o Angel o poder dele é o voo Armor o poder é exoesqueleto pisciônico Beast os nomes não vieram traduzido né agilidade ampliada o Colossus força sobre-humana Pycloth rajada óptica é o Forge olha lá Invenção Genial Gambit um dos meus personagens favoritos aceleração cinética o Iceman congelamento Jubileu fogos de artifício é a Magic discos de teletransporte a Fênix o poder dela é telecinese a Rogue Vampira absorção de poder a Shadow Catch faseamento o nome do poder a Storm controle de clima e o Wolverine o melhor no que eu faço clássico né e a X-23 fator de cura e aqui nós temos as cartas aí que consistem né de montar as missões ó Brother Wolf of Mutants segunda Gênese Ascensão dos Sentinels A Carcada Decisiva Rubicon Perigosa Hellfire Club e Dark Fennec cara se você for ver veio bastante né uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito é uma boa quantidade aí de missões se combinadas aí com outros fatores aleatórios vai dar bastante coisa e agora aqui as cartas menores vamos dar uma olhada nas cartas menores que vieram vou dar uma separada aqui pra não ficar muita carta na minha mão começando com as cartas de suporte né quando você dá suporte pra um outro aliado no jogo você dá essa carta aqui do seu personagem pra ajudar ele a carta de ajuda né então tem a carta de ajuda de todos os personagens aí né o Angel o Bicho o Colossus e legal que além dos dados você também dá um poder né isso é muito legal cara eu achei muito genial muito sentido aí com a temática né do jogo quando a gente vai tá buscando aí um jogo de heróis né a gente espera uma cooperação aí nesse nível de todos eles né x23 dos 16 heróis disponíveis aqui são as cartas de vínculo isso também é muito legal pode criar vínculo com os outros heróis no jogo a camarada pesquisa disciplina treinamento admiração respeito confiança bacana aqui nós vamos ter as cartas de ajuda né da rodada do jogo com os resuminhos aí vieram seis o jogo é de um a seis jogadores dá pra jogar solo e aqui nós temos agora as cartas verdes né esse aqui tem um esquema igual os on-site conforme vai avançando a trilha de ameaça é você vai comprando cartas de cores diferentes que representa atividades mais difícil né olha lá entra sentinelas no jogo eu achei uma dinâmica muito interessante cartas de mutantes ó você consegue recrutar mutantes também durante o jogo tem alguns aqui que eu nunca ouvi falar mas são todos mutantes bem diferentes né olha lá Wolfsbane Rockslide Gentle Cannonball eu posso estar bem por fora de X-Men Bum Bum mas eu acho que isso aqui são mutantes criados pro jogo hein pessoal Victor Magma se alguém que manja mais de X-Men aí souber deixa nos comentários Cypher Sage Karma Pixie Warlock Cecilia Ray Dunsler Dunsler Mirage Multiple Man outro multiple man outro multiple man outro multiple man veio bastante mutantes também uma boa quantidade também de cartas aqui pra baixo eu acredito que não tem nada de fato não veio nada aqui embaixo da caixa é isso aí galera esse aí então foi o unboxing do X-Men Insurreição Mutante deixa nos comentários aí o que que vocês acharam do jogo qual a expectativa de vocês se você tem o jogo o que que você acha dele deixa nos comentários aí pra gente bater um papo e fica de olho no canal se você quiser receber mais conteúdo desse jogo aqui beleza pessoal Alocard se despede aquele abraço e até a próxima e até a próxima